Senhoras e senhores, estamos aqui com a esporcia do Carnir, e hoje a gente vai trocar a relação dessa esporcia que tem 95 mil quilômetros, vai trocar o pulley traseiro, o front pulley e a correia. Pra vocês terem noção, a espessura da correia, a lateral da correia, diminuiu com o uso com o tempo, ficou mais fina do que a correia nova, tá aqui ó, o mesmo PN ó, pra vocês verem, ó, a gente tirou o eixo da roda traseiro, tirei aqui a correia pro lateral, olha como é que estão os dentes do pulley traseiro, todos escomidos, ó, tava virando uma faca já, e aí vai arrebentando mais ainda, vamos ver o novo, olha o estado que já estava a correia, faltando bastante dente, isso aqui quando passa no front pulley, que é pequeno, é, mas alguns ia até roletar, porque ele não tem dente pra passar, aqui o front pulley eu vou mostrar pra vocês, né, front pulley é pequeno, quando eu pego aqui ó, ele chega até pular, roletar, ó, isso aqui ocasionou isso, ó a folga do rolamento, por quê? Porque o rolamento estourou, comeu o cubo de roda, ele não conseguiu uma roda nova pra trocar, e foi usando com o cubo ferrado, e aí a roda vai rodando vezada, vai comendo a correia, vai comendo o pulley, e aí acabou com a relação dele, aqui a folga, ó, do cubo, comeu até pneu, pneu vai embora também, né, cara, não tá, era só o lado da correia, do pulley, aqui, o lado do disco de freio tá, tá bom, tá até bom o rolamento, bom, uma das soluções seria embuchar, só que aí ele conseguiu uma roda, tá com o cubo bom, tá com o rolamento bom, tá, então a gente vai trocar a roda também, esses parafusos agíticos de freio, eles são apertados a 40 newton, e eles usam lactage, por isso que são bem resistentes pra sair, quando você for tirar, você tira, é, revezando, assim como colocar, você coloca sempre revezando o toque, depois que eles aliviaram o disco, aí você pode tirar um pulo, com o disco de freio em mãos, percebi que ele tinha uma vala bem grande acentuada da pastilha, resolvi medir, tá aqui, ó, no disco Minimum Thinkness, 0.205 polegada, botei meu paquímetro digital em polegadas, vim aqui, ó, na vala, 0.1.18, ou seja, abaixo da espessura mínima recomendada pela Harley pra você utilizar um disco de freio. pode continuar utilizando, o disco tá bom? Não é recomendado pela Harley, mas é um disco bom ainda, pode ser que ele seja facilmente empenado numa dilatação térmica, você passa numa poça d'água, o disco empena mais facilmente. A princípio, já era pra trocar. a primeira parte de baixo, a segunda parte, o chão 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 chão. Puxa aí, chão chão chão. olha a gente estava comendo a correia em cima e embaixo bom senhores colocamos a polia nova ao lado da polia que está na moto e percebemos que estão praticamente o mesmo desgaste só 5.9 por cento de diferença que é bem pouco se você recorda o vídeo da rua nita estava com 37 por cento de perda então a gente decidiu manter essa na moto cheio de dentes faltando aqui isso aqui era o próximo passar a nova esse de trás a medir com o paquímetro deu 50 por cento de perda aproximadamente do 49 por cento graças a deus eu tenho saído porra de 29 graça deus e 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